Para vocês que acompanham o WebTV Feira Nova, a gente está aqui no gabinete do prefeito Danilson Gonzaga, em Feira Nova, onde ele fez a assinatura da ordem de serviço para a iluminação pública, que vai ser toda em LED aqui em Feira Nova. Nesse momento, ele está falando aqui com a imprensa e a gente vai ouvir as palavras do prefeito Danilson Gonzaga. ... das nossas luminárias por lâmpadas de LED, tanto na área urbana como na área rural. Além de substituir, vamos também ter uma expansão em algumas regiões aqui do município com essas lâmpadas de LED. O que esse projeto vai trazer para o nosso município? Esse projeto vai trazer para o nosso município uma questão de sustentabilidade, segurança, porque a gente sabe que quanto maior iluminado a cidade, menores são os índices de violência causados aqui durante a noite. A gente sabe também que vai trazer economia, porque a gente vai ter cerca de 40% a 50% de economia na conta do município. Então, a gente vai, além de ter uma garantia de cinco anos, essas luminárias têm uma garantia de cinco anos, a gente também tem uma economia na conta e uma economia na manutenção do parque de iluminação pública. Haja vista que a gente não vai estar trocando, não vai estar fazendo essa manutenção durante cinco anos. Será responsável, quem será responsável por essa manutenção será a empresa contratada. Então, são mais de 2 mil pontos que serão atendidos aqui no nosso município. Um investimento de aproximadamente 2 milhões de reais, recursos próprios do município de Feranova, onde a gente vai fazer esse investimento para trazer a melhoria da qualidade de vida. É um sonho sendo realizado hoje. Muitos municípios têm esse serviço de LED, mas talvez poucos tenham 100% de LED no seu parque de iluminação. Aqui no município de Feranova, a gente já tinha alguns pontos, como no centro da cidade, na praça, na Rua da Aurora, mas hoje, a gente assina esse contrato para a partir de terça-feira. A gente começar aqui, em média, entre 40 a 50 luminárias por dia sendo instaladas aqui no nosso município. E a metodologia será, primeiro, periferia, as periferias da cidade e depois o centro do município. A gente vai começar, de acordo com o nosso cronograma, pela São José da Cachoeira, loteamento Jabes Gonzaga, que é o Jacaré, a Rua do Sol, a Vila do Ouro, a Vila de Eduardo, Coab, BNH, loteamento Chaves e, assim, fazendo com que a gente saia da periferia para o centro da cidade, trazendo esse grande projeto que a gente espera entregar 100%, no máximo, em três meses, aqui no nosso município. É um projeto que a gente fez de longo prazo. A gente queria estar finalizando, no final desse ano, a gente queria estar finalizando no dia 20 de dezembro, na Universidade da Cidade, mas, infelizmente, a gente não conseguiu, porque é questão de burocrática. A gente tem que fazer um projeto bem elaborado, a gente tem que ter um engenheiro fazendo esse projeto, tem que ter uma equipe que faça o estudo das ruas, dos pontos que serão colocados essas luminárias novas. A gente tem que fazer uma licitação, uma licitação dessa não é uma licitação simples. A gente tem que atender todos os prazos, todos os requisitos dos órgãos de controle, para que a gente possa fazer um trabalho transparente, um trabalho positivo, para que a gente possa trazer o resultado que a gente deseja. Então, quero agradecer à população que contribuiu, que colaborou, que esperou por esse processo. A gente já está há um bom tempo sem fazer essa manutenção, porque a gente já estava fazendo um projeto, já estava com um recurso para licitar. Então, não tinha sentido a gente fazer uma manutenção nesses últimos dois meses. E, agora, a gente trocar tudo o que fez, em pouco tempo, desperdiçar dinheiro. E o povo entendeu. E, hoje, a gente está aqui fazendo essa assinatura de serviço. Terça-feira, a gente inicia o trabalho. Tem algum ponto que vai iniciar para ser feito já? Feito disso é pelas periferias. Primeiro será o loteamento de Javes e Gonzaga, depois São José da Cachoeira, Rua do Sol, aquela região de Augusto Pedro, aí Vila do Ouro, Coab, Vila de Eduardo. Então, assim. Mas, primeiro, será no loteamento de Javes e Gonzaga. Acho que, pela pegada que a gente quer fazer, com dois dias a gente termina o loteamento de Javes e Gonzaga, que não tem essa quantidade toda de luminárias lá. Mas, aí, é dessa forma que a gente quer fazer, da periferia para o centro. Até já visto aqui, nessas regiões, a gente tem o maior índice de vulnerabilidade social, o maior índice de violência também. Então, a gente precisa atuar primeiro nessas regiões de periferias para depois chegar no centro. E também são as regiões, hoje, que estão mais carentes de iluminação pública. Então, a gente vai fazer primeiro onde está mais carente, para depois ir para o centro, que já tem vários pontos aqui com LED no centro. Então, vai ser tocado com... A gente vai fiscalizar o serviço, vai ficar em cima do serviço, para que o serviço seja feito da melhor forma possível, para que a gente possa entregar à população o serviço público de qualidade. O que é o maior desafio de todo o gestor é você conseguir... Não é você conseguir um recurso para uma obra, para uma ação, é você conseguir entregar uma ação com qualidade, uma manutenção daquele serviço, para que a gente possa ter esse trabalho. O importante... Mais uma coisa importante dessa é que a gente tem cinco anos de garantia. Então, são cinco anos que o município não vai fazer... Não vai ter despesas ou investimentos por manutenção, porque isso aí já está dentro do contrato, já previsto no contrato, essa manutenção durante esses cinco anos. O décimo está sendo pago hoje? Hoje já foi pago o décimo aqui em Feira Nova. O pessoal já recebeu o décimo terceiro hoje. E a gente já está programando para, dia 28, 29, pagar também a folha. Então, foram, em 30 dias, três folhas. Quanto essas três folhas? Faz aproximadamente seis milhões de reais. Ajetado na cidade de Feira Nova? De Feira Nova, durante 30 dias corridos aqui no nosso município. Mais uma vez, a gente cumprindo o nosso dever, cumprindo a nossa obrigação patronal. Desde quando a gente assumiu em 2017, a gente sempre teve esse compromisso, esse cuidado. Tanto é que o comércio já sabe, a população já confia. Nunca atrasamos o salário aqui em Feira Nova, nem um dia, dos nossos servidores. E iremos continuar com esse compromisso. A programação de emancipação política já está na grada do senhor? A gente está se organizando junto com a Secretaria de Cultura. Junto com a Secretaria de Educação também e de Assistência Social, algumas atividades. Vamos divulgá-las na próxima semana. Iremos fazer algumas inaugurações. Temos algumas ruas aí também, um calçamento para dar mais outro serviço e fazer a inauguração. Temos um centro de atendimento aos pacientes especiais, que será também inaugurada. Temos um trabalho de Natal, que a gente está fazendo junto com a Secretaria de Cultura e de Assistência Social, junto com o Serviço de Convivência, que será feito também. Então, a gente vai organizar uma agenda direitinho para que a gente possa divulgar a população, para que todo mundo possa compartilhar, comparecer, contribuir com as ações do nosso município. Prefeito, obrigado. Eu que agradeço. Prefeito, Daniel, você é a gente que faz programa de jornalismo? O programa, eu falei lá desse projeto com você. Você sempre conversa comigo também a respeito dessa situação. Dona Rosa, secretária, também recebe, estava recebendo também essa demanda da população. E eu dizia que a gente estava preparando esse projeto, mas não saiu de acordo com o nosso cronograma. A gente queria já estar terminando agora o final de ano, Moacir. Mas a gente está com muita alegria aqui nesse momento. É um momento muito feliz para o nosso município. É um sonho realizado. Meu também, enquanto gestor, desde 2017, que eu tinha esse projeto em mente. Desde 2017, a gente tentou viabilizar recursos. Mas é um montante, como a gente mostrou aqui, muito alto. A gente não tinha conseguido, mas hoje, graças a Deus, está com esse recurso. São mais de 2 milhões de reais que serão investidos na iluminação pública do nosso município. E sim, 100% de lâmpadas LED do nosso município. O problema será resolvido de forma integral, 100%. Não teremos uma lâmpada apagada, um poste aqui no nosso município com lâmpada apagada, nesses próximos dias. A gente vai iniciar pela periferia, de acordo com o que foi falado aqui, por conta da questão também que são as áreas mais vulneráveis, as áreas que mais precisam desse serviço. Também são as áreas que a gente encontra o maior número, os índices de violência, de assalto. E a gente sabe que, à noite, em uma cidade iluminada, a gente inibe esse tipo de ação. Então, pela periferia, por conta disso, a gente está priorizando as áreas que mais precisam. E também, hoje, onde a gente encontra também a área que está mais escura, que está mais com lâmpadas queimadas, precisando dessa reposição. Então, o objetivo da gente é atacar logo a periferia. A gente sabe que isso aqui vai ser feito em uma velocidade muito alta, porque a empresa tem uma capacidade, e está no contrato de fazer de 30, 40, 50 reposição por dia, instalação por dia. E a gente está fazendo esse projeto aqui para, no máximo, em fevereiro, estar tudo 100% resolvido. E onde vem o doceiro de recorrer? Recursos próprios. Recursos próprios do município. Da arrecadação do município. Esse é o maior presente que a população vai receber, perfeito? Acredito que sim. Além desse presente, a gente está fazendo diversas ruas. Você está acompanhando aí nas nossas redes sociais. A comunidade está feliz. A gente está fazendo os votamentos sanitários de diversos bairros, calçamento de diversas ruas. Também é um investimento muito alto. A gente conseguiu isso aí junto com o governo do Estado. Vamos entregar, fazer algumas entregas ainda aqui até o final do ano, de máquinas, também que a gente conseguiu junto com os nossos deputados. E de mais novidades. Eu já estou ainda fechando algumas aquisições aí junto com o nosso grupo para que a gente possa divulgar, com certeza, a população no dia 20 de dezembro. Perfeito, Daniel, sou agente da WebTV Feira Nova. Você falou dos nomes dos locais onde vai iniciar o trabalho da iluminação pública em Feira Nova. Mas a gente tem uma preocupação, e muitos feiranovenses também, a respeito da PS50. O perímetro urbano da PS50 também vai ter modificações em suas luminárias? Sim, faz parte também do parque de iluminação pública do nosso município, que vai ali, por exemplo, da São José da Cachoeira até a Vila de Eduardo, que pega ali do Jacaré, passa pela PS50 ali, passa por Maria, pelo Trevo do município, Vila do Ouro, e chega ali na Vila de Eduardo. Esse perímetro aí é o perímetro que faz parte do parque de iluminação pública do nosso município, será trocado, substituído também nesse projeto. Obrigado, prefeito. E agora é só esperar a festa de emancipação política para comemorar aqui com o Feira Nova Vence, não é isso? Isso. E hoje também é um jogo importante, o jogo do Brasil contra o Brasil Croácia. Vamos lá torcer pelo Brasil também, esperar que o Brasil vença a Copa do Mundo, que isso aí era mais uma alegria para o nosso povo. Valeu.